Nós estamos no rio Anapu, que é um dos rios mais extensos do município de Portel. Extensa e também com maior dificuldade de acesso, porque as casas são muito afastadas de uma para outra. É muito difícil alcançar realmente a população do Alto Anapu. É um lugar muito difícil. Muitas das vezes a gente chega no posto e não tem o remédio. E aí? A gente está com febre, dor de cabeça, fômito, diarreia, não tem o remédio. Quando é um problema de saúde grave, ou sai daqui para o Portel ou sai para o cemitério, porque não tem outro jeito. Tem que pedir barco. Quando é coisa grave, assim, tem que pedir lanche. O que impacta mais a gente é essa questão da falta de acesso à saúde, de forma geral. Os médicos só chegam geralmente por meio de ações sociais. Muitas vezes os postos de saúde são gerenciados apenas por técnicos de enfermagem. Então, a gente está aqui para orientar, para tratar, para acolher. E também, além do Covid, para identificar Covid, mas também oferecer saúde de forma geral para a população aqui. Se você tiver contato com o vírus, se você pegar no rosto e tiver contato com a boca, o rosto e nariz, você está com o vírus parêntico. Poder conversar e repassar informações, orientações, que eu sei que vai ser importante na vida das pessoas, também é gratificante. E cada pessoa que foi alcançada e que pode estar levando essas informações, dar continuidade, é incalculável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.